Como é que é, meus putos do Assam? Já aqui para mais um vídeo e eu já estou o quê? Já estou o quê? Já estou atrasado! Atrasadíssimo! Estou atrasadíssimo por aqui! Vou ir ter com o nosso amigo David, deixa-me só fechar o vídeo, então a gente não se ouve. E o que é que a gente vai fazer hoje? Que já estou atrasadíssimo, como vocês viram, vamos ter aqui com o nosso amigo David, olha aqui, montar um rádio Android que está aqui no nosso 106 XSI. Eu tenho no G40, tenho no Toledo, tenho no Evo, olha, o nosso XSI não dava um rádiozinho Android. Este é um novo modelo que eu já vos vou apresentar, já vou falar convosco, já vou vos mostrar características. Vamos fazer a instalação ao amigo David e vamos colocar aqui também um alarme no nosso XSI e vamos tentar... E peraí, deixa-me já que este carro veja, não me faças... E quero também com o amigo David, reveja aqui o que é que se passa, porque este carro teoricamente tem feixe central, mas eu quando tranco, tranca só esta porta, quando des tranco, des tranca só esta, para fechar aquela tenho que trancar. Resumindo, vamos tentar resolver isto com a montagem do alarme e depois vamos montar aqui o rádiozinho Android, ao primeiro rádio, já se vê. O nosso amigo David já resolve tudo. Portanto, vocês fiquem por aí, vão ficar a conhecer o novo rádio Android Undine, tem uma particularidade que o ecrã já é elétrico, normalmente trago os ecrãs manuais, este já é elétrico, Android 8 e é bastante rápido, etc. Já vamos falar dele. Fiquem por aí que vamos montar o rádio, vamos montar o alarme, vamos ver o que é que se faz com o flash central no nosso XSC, bora! Ora bem, eu já estou aqui, pela primeira vez, na barraca motosbord, na barraca oficial, na barraca motosbord, portanto, quando o homem não está a freelancer, a ir até com as pessoas, a ir às oficinas, é aqui, fisicamente, tens aqui este teu bocadinho, para fazer estas tuas cenas, bortão. Para os meus serviços chega, é um espaço para conseguir ter o carro com as portas abertas, tem espaço à frente, tem espaço atrás, chega na perfeição, não chove cá dentro. E há, portanto, a malta que queira marcar com o David, e vir ter com ele, sem ser de nenhum oficina, tem sítio com a vida, tem sítio com a vida, é aqui com o homem de trabalho. Sim senhor, até agora. Fui hoje, o que é que nos reservas de alarme? Eu deixei à tua escolha, tu que estás farto de montar alarmes em XSI. Para acaso já montei muitos. Escolhe tu, escolheste tu, o que é que tu escolheste? Olha, é o valor, sim, é aquele que já montamos em vários carros teus também, já montamos nos pontos GT, já montamos em mais uma macheta. Montámos no 106 também, no GTI, sim. No GTI, olha, já não sei se foi no Cup. Foi no Cup, foi no Cup, no GTI montámos outro, tens razão, tens toda a razão. Mas vamos montar o alarmezinho que é básico. Este já traz, agora já vem de base a função Bluetooth, ou seja, tu lembras-te que montamos um que fazia tipo que teve um alarme chicote. Sim, 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 sim. Dá para ligar até lá móvel a aplicação, este já traz essa função também. Este foi no G40 que montámos, se não me engano, acho que sim, acho que sim. Pronto, este já traz essa função de base, o alarme Valux agora já traz essa função de base. E pronto, temos este rádio maravilhoso que tu trouxeste para a gente montar. Sim, pá, este rádio pronto, tem aqui o material todo, os cabos, os cabos, antena Wi-Fi, antena Bluetooth. Quando o montarmos, já vamos falar um bocadinho sobre ele. Ou queres começar porquê? Por o rádio ou pelo alarme? Começar pelo mais difícil, pelo alarme. É, sempre pelo alarme. É. Eu estava a dizer aqui ao David que o meu carro não está a funcionar o feixe central e ele diz que é normal no XSI. Infelizmente, tudo o que seja 106 e saco, os feixes centrais dos morros têm muita tendência a morrer-se. Normalmente dá para reparar, mas é uma reparação que já requer um bocado mais de tempo e temos de tirar muita coisa ali do tabuê para conseguirmos lá chegar. Vai mais, ok. Sim, e então vamos deixar isso para outro dia. Ou seja, o alarme vai ficar a funcionar hoje, mas o feixe central em si não, porque não está a funcionar. Pronto, ok. É para outro vídeo. Fica bom para outro vídeo. Então pronto, vamos agora acompanhar aqui o David. Primeiro na montagem do alarme e depois na montagem do rádio. Ora lá. Primeiro na montagem do alarme e depois na montagem do arroz. É a pausa. De vez em quando tem que ser uma pausazinha. E aí De vez em quando tem que ser uma pausazinha. De vez em quando está aqui a terminar a instalação do alarme, está mesmo quase, não está? Está mesmo quase. Eu já fiz aqui a instalação, foi eu que fiz esta vez. Olha, estás contratado. Montagem de rádios. Montei aqui o rádio. Sozinho. Porque, a bem dizer, já tinha ficha. Como é que chama a ficha? É universal, é ISO. É ISO, exatamente. O que é que eu vos posso mostrar neste modelo? Já temos aqui CD, coisa que é muito raro neste tipo de rádios. E temos aqui um LCD frontal. Normalmente estes rádios aqui não tem nada. Se vocês já viram os outros rádios que eu mostro, não tem nada. E tem apenas aqui o menu. Temos aqui este botão que um clique é para sair e entrar o CD. Dois, a ficar assim a carregar, não é? Dois cliques. Ele vai recolher. Por acaso, devido até é bastante rápido. É rápido sim. Ficamos a carregar e ele faz a saída. E o encaixe no XSI é perfeito. É perfeito, olha lá. Fica mesmo aqui ao nível. Aplicações. Temos o normal de um telefone ou de um Android, como querem chamar. YouTube. Para ver os YouTubes. Vamos ao menu. Temos aqui o torque. Eu já instalei aqui umas aplicações. Por exemplo, como é o torque. Aqui fazemos OK. E temos que permitir. Isto está a arrancar agora pela primeira vez. Temos os manómetros. Neste carro não vai funcionar. Por quê? Porque isto não tem OBD. Portanto, neste carro não vai funcionar. Mas se vocês não terem no outro carro, ele irá funcionar na perfeição. Indo aqui ao menu. Temos todo um menu. Típico Android, típico telefone, como vocês queriam chamar. Temos o Waze, se vocês quiserem andar de GPS. Agora temos que fazer aqui estas coisinhas todas. Isto ainda não está configurado. Permitir. Isto está a arrancar tudo pela primeira vez. Demora sempre um pouco mais. Já temos aqui o GPS a funcionar. Ainda temos aqui a cabelagem toda por passar como deve ser. Está aqui tudo provisório. Mas já temos aqui o rádio que vinha a funcionar aqui na perfeição. Este rádio está aqui disponível na Banggood. E custa 234 euros e 37 centavos. Mas atenção. Já é elétrico. Já tem o painel frontal. Já tem CD. É um bocado diferente dos outros. Se vocês quiserem saber aqui a nível de características. Ele já é um 8-core a 1.8 GHz. Tem o Android 8.1. Não é dos mais recentes. Mas funciona bem em Car Android. Até tens mais compatibilidade muitas vezes do que os Androids mais recentes por causa do torque e tudo mais. Exatamente. Este aqui por norma. Este aqui em Tigres até funcionam melhor no chamado Car Android. Ou Android Car. Sim, sim. Para utilizar o carro. Pronto. Temos de ROM 32 GB. Memória 1 GB RAM. 32 de ROM exatamente. E pode ser expansível aqui para cartão de memória. Podemos usar aqui para expandir a memória. Ou para pôr as músicas no cartão de memória. Em termos de saída. Agora não posso pôr aqui a música. Porque senão vamos levar aqui com os strikes do YouTube. Mas é um 4x45. E tem aqueles RCA's todos para saída de subs. Tem. Tem dois frontais. Dois traseiros. Um independente pelo subwoofer. Tem entrada para a câmara de marcha atrás. Entrada para a câmara de frente. É mesmo bastante completo. Pronto. Isto aqui o da vida é mais técnico que eu. De resto. Funciona bastante bem. Eu vou deixar de qualquer forma o link na descrição. Para vocês verem mais características. Mas por norma. E como se está a ver aqui. Funciona bastante bem. Uma coisa que eu estou a gostar é. Ele é bastante rápido a recolher. E a abrir. Por acaso. E recolhe com a chave também. E recolhe com a chave também. Aliás. Vou deixar ele sair. E vou vos mostrar essa feature. Aqui está ele a sair. Bem viste. Sou David. Bem viste. Sou David. E agora. Pomos aqui a chave. Damos a volta. Liga a bateria. Demora mais um bocadinho. Sim. Pode sair. Ele aqui vai arrancar do zero. Está a arrancar. E agora. Vai sair. Está top. Melhor que isto. Só isto mesmo. Malta. Vou deixar na descrição o link do rádio. Mais características. Mais notificações. Se vocês quiserem saber. Está tudo na descrição. David. Vamos continuar para o alarme. Vamos. O alarme já. Olha. Só me falta acabar aqui. Enquanto estás aí a falar. E já tenho tudo aqui orientado. Olha lá. Pois é. Eu aumente a mesma. Só agora aqui esta tampa. Ok. Então pronto. Vamos proceder ao test drive. É assim que acabar isto. É. Já notei que a seguir. E pronto. Está aqui a funcionar. Seu devido. Mais um alarmezinho. Mais um. Pecavelmente montado. Olha. Features deste alarme. Pronto. É aqui um alarmezinho básico. É básico. Pronto. Se vocês verem os vídeos também. Às vezes posso me esquecer de dizer alguma coisa. Mas pronto. Ele basicamente faz tranca de tranca. Se está no fecho de entrada a funcionar bem. Tranca de tranca. Tem saída para vidros ou módulo de vidros. Dependendo do carro. Este aqui fica com os vidros a fechar. Porque também já tínhamos aqui uma situação que já lá estava. Que já lá a funcionar bem. Ok. O que é que ele tem mais? Posso dizer que dispara se abrir as portas. Se abrir a mala. Se bater em no carro. Se faz corte de corrente. Também automático. Com o alarme ativado. É pá. É o básico. Olha. E a nossa feature é sempre a mesma. David. Máximos. Já é trademark. Não há cá piscas. Não há cá piscas acompanhar. Sempre os máximos. Olha. E de resto. Já instalámos tudo. Temos aqui o radiozinho. Android. Que pronto. Por sinal. E para este aí achar. Só para a gente não ter aqui a funcionar. Que eu ainda há bocado esqueci-me de dizer umas coisas importantes aqui acerca do rádio. Uma delas. Tem comando. A gente consegue levantar e baixar o som com o comando. Tem aqui um USB. E traz o respectivo manual. Para se a malta quiser. Pá. Fazer mais coisas. A antena GPS. Podíamos metê-la lá atrás. Mas resolvi metê-la lá aqui. Que aqui sempre apanha melhor. O David estava aqui a dizer que faz uma coisa. Diz aí a malta. O que é que tu fazes? Os rádios Android. Basicamente. Quando estão desligados. Nunca estão desligados. Eles estão em stand-by. E a gente aproveita essa situação para podermos fazer do rádio Android um localizador do carro. Ou seja. Há muita gente que até já tem rádios instalados e que não sabe dessa função. Mas nós conseguimos fazer uma situação em que a pessoa utiliza o rádio como localizador do carro. Sabe sempre onde é que está o carro. Pronto. Ok. Tu fazes essa ligação à malta. Exatamente. E pronto. E é bom. Não tem que gastar mais dinheiro com o localizador. Não tem que fazer mais nada. Dá para aproveitar a ligação do rádio Android. Portanto, se a malta quiser, devia-te fazer essa ligaçãozinha. Sim. E com o rádiozinho e se afanarem o carro. E pá. E é discreto. Porque ninguém se lembra que o rádio Android está a fazer localização ao carro. Por isso. Ok. É funcionando. Tu para fazeres a instalação deste alarme com estas filtros. É esta coisa assim básica. Um alarme básico. Só para trancar os vidros e não roubarem o carro. O valor é até uma coisa que a gente não costuma falar nos vídeos. Pronto. É uma coisa que fica. Mas a instalação do alarme Valux. Preço já final. R$140. Ok. R$140. Num carro mais ou menos com isto, sim. Com a carro que sempre tem mais trabalho. Há carros também. Varia normalmente. Nos japoneses. Porque alguns o feixe central é chamado de feixe central passivo na porta do condutor. E às vezes é necessário instalar uma pistola de feixe central que ronda entre os 25 e os de 40 euros. Dependendo do trabalho. Mas 99% dos carros. Olha, X e X. Puntos, Corsas, Clios, Fiestas. Como lembraram-se de repente, devia dizer, muito mais carros. Golf 4, Leóns, Ibisas, Toledos. Ibiza até o 6L. Porque esta arma também dá para montar no 6L. No Toledo um M. No León 1M. Sei lá, o Audi A4 até 2001. Pronto. Abranjo já uma... É esse o teu preço. É esse o teu preço. Chamada chave na mão. É exatamente. É chave na mão. Tal e qual. Então, meus irmãos, vou deixar na descrição a DB Electro Service. Ao vosso dispor. Vou deixar o link do rádio que veio da Banggood. Podem vir aqui e chatear o David para quê? Para instalar esses rádios Android. Sim. E levo um alarmozinho. Se é só do Antalradio e do Antalradio. E fizerem-me peca. Temos iluminação interior, exterior, sensor de estacionamento. Olha, desde que tenho a física, o carro tem a bateria, para mim está tudo certo. Muitos dos meus seguidores têm 20 e poucos anos. Não conhecem ainda o MacGyver. Este é o MacGyver. Os meus seguidores da minha idade, da nossa idade, sabem quem é o MacGyver. Os mais novos seguidores. Este é um MacGyver aqui da margem toda. Coi, David, obrigadão. Mais um serviço concluído com sucesso. E agora já temos o XSI. Mais ou menos, vai. Mais difícil da Fonad. Ah, sim, sem dúvida. Com o reboco tudo se leva. Duas cintas debaixo do carro, um bota o carro e ele vai-se embora. Ele vai-se embora. Mas agora com o localizador, não é assim. O localizador? Não é assim. Mas a gente vai lá focar. Exatamente. Vai, fica em mãe. Um grande abraço. Um grande abraço.